Não, não chores mais Não, não chores mais Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, de quê? De regueiro, mas então Como eu falei na vez passada Quando eu estava falando um pouquinho sobre Estava dizendo que a próxima semana eu ia falar um pouquinho do reggae Então, essa semana chegou Estou aqui, eu, com o ukulele A primeira coisa já é diferente, né? Apesar que a guitarra se faz muito presente da música do Bob Marley Mas o ukulele, hoje em dia, é o que mais predomina Nas rodas de reggae por aí, principalmente quando é acústico, né pessoal? Então, eu recebo essas crianças Com as músicas tocando Em estilo de reggae Tem muitas músicas que já tem esse estilo de reggae naturalmente Que é a música Vamos viajar Pra África Do Bita E também tem o Sol Belezinho do Palavra Cantada O ritmo é o reggae Então é massa que você já pode até começar Começar Com essas Músicas, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, tá bom? E aí Eu gosto de utilizar muito o slide Então, eu tenho alguns slides que eu trabalho também Eu tenho muitos slides E falo um pouquinho sobre o reggae Tá bom? Aí eu começo a explicar Qual é a letra Quantos vogais Dependendo de qual seja o infantil Tá bom? Vamos ver aqui O que é que eu faço Tem essa música Do Gilberto Gil Que faz a gravação E a versão em português Que é a Três Passarinhos, né? Three Little Birds Do Bobby Marley Que eles ficam assim É... Muito empolgados por ser animação já E tem essa característica Do Nordeste Né? O Triângulo Com as abumas Porém eu já explico De onde vem o reggae, né? Da Jamaica E eu explico também Onde fica a Jamaica Então, você Como eu utilizo Muita questão do slide Pra espelhar aqui É... Eu comparo Onde é que fica o Brasil O Brasil O Método Sul O Argentina Todos nós aqui Aqui eu do Bifal Sobre México Estados Unidos E Canadá E bem aqui no meio É... Tem um conjunto de ilhas Cuba Haiti E também Lá fica a Jamaica É legal isso Porque eu não sei Qual é o seu estado Mas você pode comparar O tamanho Do seu estado Com Jamaica No caso Eu comparei com O Ceará Tá bom? Ah... Mas também Eu acho legal Também utilizar o mapa Então É... Hoje eu utilizei também Um pouquinho do mapa O mapa longe E aí eles conseguem localizar Bem direitinho É super legal Vocês podem usar aí O Globo Também Né? O mapa Em forma de Globo É... Que é muito bacana Também Tá bom? Vamos lá Deixa eu ver aqui Outra coisa que nós temos Ah... Eu mostro as belezas Lá da Jota Lá da Jota Certo? Ok E falo Do Bob Marley E eu coloco A música Is Love Do Bob Marley Do Bob Marley Pra que eles possam Puxar um pouco Ver como é Os vestimentos Né? Tem a cultura Raster Lógico Com essa cultura Ele não dá pra Traver muita coisa Bacana No caso Tem alguma deficiência visual E aí você pode Pegar esse recurso Né? E trabalhar com eles Pra parte da inclusão Que é muito bacana Uma atividade que eu não fiz Nesse ano Mas fiz no ano passado Foi colocar a venda Nas crianças E coloquei Quatro ou cinco Instrumentos diferentes E eles começavam A pegar nesses instrumentos E com o meio de tato Pelo sensorial Tátil Eles conseguiam Tentar adivinhar Que instrumento era esse Então acho que é uma coisa Muito legal também De você pegar E fazer uma atividade dessa Tá? Tentar pedir pra eles dançarem Com o olho fechado E tal É uma coisa bem legal Que você pode trabalhar também Tá? E aí eu coloco Uma das músicas Do Do tribo de já Que é Que é o reggae na estrada E mostro eles Usando óculos escuros Peço pra eles dançarem Alguns eu peço Pra que eles Possam Pegar os instrumentos Musicais Também E Eles possam Tocar Até porque assim Você pode perceber Que Você usar só o slide Pra quem é infantil 2 Infantil 3 É muito complicado Porque eles perdem rápido A atenção Né? Mas você pode Pode construir a bandeira Da ação jamaica Dizer quais são as cores Pedir pra que eles Possam pintar Ver os instrumentos Específico do reggae Né? Os instrumentos De percussão Que fazem parte Do estilo musical O que eu posso dizer mais Você pode Brincar Com o ritmo Do reggae Tipo Você pode colocar Vários ritmos Diferentes Samba Rock E aí E o reggae No meio E tipo Tocou o reggae Todo mundo dança Mas se for outro O ritmo Todo mundo fica parado Né? É o samba É o forró Opa É o reggae Começa a dançar Então eu acho Muito legal É essa maneira Tá bom? Então assim É só Estou compartilhando um pouco A minha experiência As coisas Tudo que eu apliquei Foi muito positivo Todos eles aderiram Muito bem Tá bom? Então é muito legal Você tá com essa vestimenta Tá Você Investir mesmo um pouquinho É Fazer Fazer umas tranças Uns rastafares Usar uma calça Que talvez Possa favorecer No estilo É Usar uma sandália Ou mesmo Ficar descalço Certo? Então assim Eu acho que vale muito Tentar transmitir O maior número Da cultura O maior O maior Pra Enganchou agora Né? Eu acho importante Você transmitir O máximo Da cultura Que você puder O máximo Sabe? Realmente Do local Das comidas Típicas Dos instrumentos As formas De dança Dançando a dois Dançando sozinho Eu acho muito legal Isso Tá bom? Então eu espero Que você possa aplicar Isso na sala de aula Também E se isso Lhe ajudou Quem é pai Também Eu acho Bem legal Você Utilizar Esse recurso Para ensinar Seus filhos Sobre outras culturas Tá bom? E essas culturas Como influenciaram Aqui no Brasil Tá bom? E fica assim Essa minha contribuição Essa figura